Sem ninguém no mundo vai me fazer desistir Quero, quero, tudo quero Sem medo em pegar, sem medo em pegar Teus projetos, deixar de virar, teada Para me tirar os caminhos que Deus desejou para mim Como um grito de libertação, irmão! Grita isso! Vou perceber aquilo que Deus é só Deus para mim Vou desistir e me lembro das portas daquela dor Tudo que ficou, vou me lembrar E realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou Oh, 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 e meu rito vai estar Na espera de novo, minha rito vai desistir E vai ser a maravilha, meu rito vai A espera de novo, minha rito vai A espera de novo, minha rito vai E o coração só chora, mas já há a certeza da vitória, a certeza da vitória. Jesus, Senhor Deus, diga, eu vou vencer, em Cristo eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou ser livre, eu vou vencer. Ouça a palavra que Deus tem para você. E para alegrar o nosso coração e nós encerrarmos essa manhã na festa, porque Deus é bom, doce e compassivo, a palavra de Deus fala para nós e confirma tudo o que nós pedimos. Ele voltará para o Egito e o asilo será seu reino, porque não quiseram voltar-se para mim. A espada devastará sua cidade, destruirá seus filhos, que colherão os filhos, tudo por suas obras. Que triste, né? Olha, meu povo é incrimado a separar-se de mim, convida-me a subir para o altíssimo, mas ninguém procura levar-se. Aí Deus fala, mas como poderia eu abandonar-te a Efraim ou trair-te a Israel? Como poderia eu tratar-se como a dana ou tratar-se como o ceboinho? Meu coração se revolve dentro de mim, eu me comovo de dó e compaixão. Não darei curso ao ardor da minha cólera, já não destruirei a Efraim, porque sou Deus e não um homem. Sou santo no meio de ti e não gosto de destruir. Eles servirão no Senhor, que rugirá como um leão. Ao ungido tremerão os filhos do ocidente. Os egípcios tremerão como uma ave e os assírios como uma pomba. Eu vos farei habitar em suas casas. Oráculo do Senhor. Pode aplaudir a palavra de Deus. E faz a luz do Senhor. Oráculo do Senhor. Glória a Deus. Eu sou livre, 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 mais uma vez eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre Eu sou livre